Se eu me considero um filósofo pop, sim, me considero, mas se eu dissesse que nem eu estava mentindo, né? Agora, veja, acho que ser filósofo pop significa que é um filósofo que vende muito livro, que é um filósofo que ia ser muito bom, apesar que gera muita inveja, significa um filósofo que fala com pessoas para além do mundo acadêmico, infelizmente o mundo acadêmico tem se tornado bastante relevante em muitas coisas, ser um filósofo pop significa que você frequenta espaços que normalmente se acha que um filósofo não devia frequentar, sei lá, talk shows, revistas femininas, programas de rádio, e eu vou dizer para você, eu não tenho nada contra ser filósofo pop, eu já contei isso algumas vezes, o que não é necessariamente ser pop, mas vai na linha, que quando eu estava no primeiro ano de filosofia, eu lia muito Paulo Francis na Ilustrada, e eu dizia, eu quero escrever aqui, e apontava o dedo pela Ilustrada onde o Paulo Francis escrevia, por quê? Porque eu já tinha, desde o primeiro ano de filosofia, a intenção de ir para a mídia, porque eu entendia, veja, eu fui para a filosofia porque eu estava afim de pensar a sério, senão eu não tinha continuado médico, então eu não fui para a filosofia para ser um obcecado, tarado, na introdução à crítica da razão pura do Kant, eu fui para a filosofia porque eu queria que a filosofia fosse uma hermenêutica, como se fala, uma ferramenta de interpretação da vida e da realidade, então nesse sentido eu já entendia que era necessário para a mídia, para fazer uma filosofia que tivesse impacto no mundo, claro? Então esse é um caminho para o filósofo pop. O que aconteceu é que nos últimos anos as mídias sociais, elas acabaram produzindo uma acessibilidade gigantesca a conteúdos que não estavam nela, seja conteúdos escritos na mídia impressa, seja conteúdos da televisão ou do rádio, que depois migram para as mídias sociais, além dos que são produzidos para elas, para próprias mídias sociais como esse, e aí isso aumentou a caixa de ressonância e produziu o fenômeno do filósofo pop, dos quais eu faço parte, do grupo, dos três bosqueteiros, que na verdade são quatro, né? O Clóvis, o Cortella, o Karnal e eu. Agora, tem uma coisa com relação ao filósofo pop, que é, primeiro, a academia não gosta de quem faz sucesso. A academia não gosta. A academia atualmente é um lugar que se o Kafka escrevesse um conto, ele ia nos representar como ratos, correndo atrás de pouco dinheiro, pouca relevância e pouco impacto na sociedade. Então, a academia tem inveja porque você tem sucesso. Agora, existe uma questão na passagem da filosofia acadêmica para a filosofia pública, que é um nome técnico e chique para você ser filósofo pop? Filosofia pública, ser um pensado público? Essa passagem, que é uma crítica comumente feita, você pode perder rigor e consistência na tentativa de produzir um discurso que seja mais compreensível por pessoas que não têm um repertório filosófico, ou seja lá qual for, mais consistente porque não transitam por esse mundo. Isso é, de fato, um risco. E esse risco, ele deve ser enfrentado todo dia quando você se comunica com um grande público, tentando levar para esse grande público uma ideia que seja um pouco mais qualificada, que é uma das formas de definir filosofia, é pensar de forma mais qualificada. Agora, eu acho que tem uma chave que pode ajudar a você fazer uma espécie de teste de consistência daquilo que você está fazendo. E esse teste de consistência, porque é um teste de consistência daquilo que você está fazendo, é se você, quando está pensando publicamente, ou de forma pop, se você está querendo agradar as pessoas. Se você está querendo agradar as pessoas, coisa que eu nunca estou querendo fazer, se você está querendo fazer com que as pessoas te adorem, se você está querendo fazer com que elas sejam felizes, então há um risco, de fato, de você produzir uma filosofia pop, que seja uma filosofia meio vagabunda, uma filosofia inconsistente, e que, na verdade, não traga um pensamento um pouco mais qualificado para a vida das pessoas. Então, eu me considero ser um filósofo pop, estou super bem com essa condição, gosto de fazer parte do pensamento público, e acho que existe um valor interessante em você conseguir se comunicar com um número maior de pessoas.